Eu quero oferecer para uma pessoa muito especial, a minha saudosa esposa que partiu desse mundo, ela é a Mitiko, a família Inagaki, eu quero oferecer para ela de todo o meu coração e um dia nós nos encontraremos na eternidade, minha amada, para você, estrela de ouro. Meu Deus, onde está agora a mulher que eu amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que eu aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela num mundo de lágrimas. Meu Deus, onde que o vento se encontre com ela? Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite, dizer que por não estar abraçado com ela, eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, Deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Deusa da minha sina, Eu morro por ela, eu morro por ela e a ausência dela. Tudo bem? Sete? Meu Deus, mande que o vento se encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro